E aí pessoal, esse é mais um vídeo do meu canal e hoje estou com a minha esposa no curso dela Confira o vídeo até o final, não esqueça de deixar seu like se eu gostei, que é a mesma coisa né Compartilhe com seus amigos, me siga nas redes sociais e vamos pro vídeo Então galera, eu acabei de vir deixar aqui a Vanessa no curso dela, que hoje tem uma reunião pra ela E ela tem uma reunião hoje né, acabei vindo deixar ela aqui Ela acabou de entrar no curso, ela faz um curso de odontologia né, que ela agora quer ser uma odonto Odontologia, bom, a odontologia é aquela pessoa que cuida da saúde bucal, das pessoas né, que cuida da saúde bucal né E ela tá fazendo esse curso porque ela gostou, tem um bom tempo que ela queria fazer né Agora ela tá fazendo o curso e depois ela vai tentar fazer a faculdade mais pra frente E agora ela não tem condições ainda, mas ela vai fazer a faculdade mais pra frente Pois é pessoal, aqui a rua tá muito movimentada, mas é assim mesmo, é Eu tô tirando minha timidez agora, falando com vocês aqui Bom, ela já tá lá dentro há umas meia hora, espero que esteja dando tudo certo pra ela Vou esperar mais um pouco Eu também queria fazer um curso assim, uma faculdade assim Mas vou deixar mais pra frente, porque agora eu não tenho condições ainda o suficiente pra fazer isso Mas mais pra frente eu vou ter né, se eu quiser E vocês vão ver, eu vou mostrar tudo pra vocês E vou aguardar aqui mais um pouco ela aqui, por causa que já tava com as meia hora que ela tá lá dentro E ainda não chegaram ainda, não apareceram aqui ainda E pra quem tá chegando agora, não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo Comentários, vou tá lendo todos Também não esqueça de ativar os sininhos de notificações Pra você receber meus vídeos, se notificar toda vez que eu lançar um vídeo Ficar por dentro Não esqueça de me seguir nas redes sociais Se eu já tiver falado, tô falando de novo E daqui a pouco eu volto quando ela aparecer Pessoal, já tá com mais de uma hora aqui, elas estão lá dentro E não saíram ainda lá de dentro Tô com muita fome Tô querendo ir embora Já tô muito cansado Vou esperar aqui mais um pouco, se eu não aguentar eu vou acabar indo embora Porque a fome tá grande aqui É muito grande a fome E elas nada de sair daí de dentro Aí já vai fazer uma hora e meia que elas estão lá dentro e nada Mas essas coisas a gente tem que fazer, né? A esposa da gente tem que acabar fazendo essas coisas pra elas E eu gosto muito de fazer essas coisas pra elas Às vezes E essa barra, pessoal, eu vou ter que tirar depois Tá muito grande Vou tirar ela depois Cortar o cabelo também E se eu tiver falado, muita besteira Me desculpem, né? Eu também tiro muito o olhar da câmera Elas estão demorando tudo Já passaram as quatro horas que eu tô aqui esperando elas E elas ainda não saíram Eu tô... eu acabei de... eu fui merendar, né? E... elas ainda tão lá Tava ruim de fome, tive que merendar Parece que eu não ia aguentar, não E eu tô aqui passando mal A fome tá batendo de novo E nada é servindo sair Eu tô aqui dentro do murelhão Falando aqui pra vocês É... cansado mesmo Já... não tô mais aguentando Eu vou esperar tanto assim Chegando no meu limite mesmo É... Tá foda, viu? Tá foda mesmo Bom, galera É... Agora eu tô meio sem assunto Vou falar pra vocês Eu vou admitir É... Vamos fazer uma ligação Olha aí Antigo, né? Isso aqui é a maioria que é minha avó Tá precisando dar um trato Neste cabelozinho Hoje já tá... Muito grande Eu tenho que cortar ali hoje Vou lá no meu cabeleireiro, né? Corto do meu jeito Do jeito que eu gosto Então... Eu vou lá cortar meu cabelo hoje Tirei essa barba que tá grande Como eu já falei É... Vou fazer Dar um trato nele Eu ia até pintar Mas... Não vou pintar não E aí ia ficar muito paia Então vou só cortar ele Vou deixar meuzinho Por isso que eu tô gravando meus vídeos De boné Porque eu acho que Ele tá... Pra tentar tá grande aí Eu tenho que gravar de boné, tá vendo? Então... É... Vou cortar ele E depois vocês vão ver Por... Mostrado, ó Orelhão, ó Faz tempo que isso aqui Ninguém usa mais isso Vamos fazer uma ligação, vamos? Ligar pra quem? Vamos ligar... Aí, ó Tá funcionando, ó Tá vendo, ó Tá funcionando Só que eu não tenho Nenhum número pra ligar Porque eu... O chão aqui Não tenho nenhum número pra ligar Se tivesse, eu ligava, né? Mas como não tem Vamos deixar aí que off, né? Se não tem nenhum número pra ligar, nós liga Não tem nenhum número pra ligar, né? Não tem nenhum número pra ligar, né? Os tempos que a gente chace Are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on We'll go Fala, galera É, como é que vocês estão? Eu acabei de chegar do cabeleireiro E... Eu cortei o cabelo, né? Lógico, né? Se eu fui do cabeleireiro É claro que eu fui cortar o cabelo Então... Eu cortei o cabelo Achei que ficou bom Ele... Eu gostei do cabelo Ele cortou o cabelo muito bom Realmente Ficou top E agora eu tô indo Um sorteio aí De das mães Com a minha esposa, né? E... Bom, ela não tem filha ainda Mas ela não é... Quer dizer, ela não é mãe ainda, né? Mas nós vamos concorrer a esse sorteio, né? Parece que nós temos uns... Uns... Uns ticketszinha aqui, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Opa Caiu aqui, pessoal Pera aí Aqui, ó Esse stickzinha aqui, ó Ó Vocês estão vendo aqui, ó Esse stick, né? E... Nós estamos indo lá agora E... Caso eu ganhe, né? Eu vou mostrar pra vocês Meu prêmio, né? Bom, aqui eu só tenho Duma moto Duma moto E do... E dos brindes, né? Que é pra... Pra as mães É, como eu falei Ela não é mãe Mas nós vamos concorrer, né? E... Depois Eu vou... Nós vamos comprar uma pizza Porque nós... Tamo precisando um pouco, né? E é isso, galera Depois a gente mostra, né? Se a gente ganhar Ou... Se perder também Eu vou mostrar Eu vou mostrar Algumas fotos de lá Porque... Lá é muito bonito E ela que tá visando aqui Agora com o isqueiro Sai do meio, seu louco E... É isso aí, galera É... Vou falar mais uma vez pra vocês, né? Se inscreve aqui no canal Deixe seu like E... 3, 4, 5, 3 E... 6, 2, 3 опасos 1 E... 4 mil Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Acabei de acordar e ontem eu gravei o vídeo lá onde eu tava, né? Que era o solteiro de das mães. E como vocês viram, tava muito bonito. Realmente muito bonito mesmo. E acabei de acordar e não deu pra gravar a noite depois que eu cheguei. Só deu pra gravar um pouquinho. Nós compramos uma pizza, nós comemos. Aí depois que eu comecei a pizza, me deu um sono tremendo, cara. Um sono muito grande e acabei dormindo. E agora acordei e tô finalizando esse vídeo aqui agora. Eu já tô de saída aqui, que eu tenho um campeonato, um torneio pra mim ir ali. E vou jogar de novo. Vou até mostrar aqui a minha chuteira, ó. Que eu tinha mostrado da outra vez. Vou mostrar aqui a minha chuteira. Essa daqui é a minha chuteira. Um de acordo, outro. Eu sou diferente mesmo. E eu tô indo jogar. Acabei de tomar café. É um café especial. Porque minha esposa, linda e maravilhosa, acabou vindo deixar pra mim na cama. Então, como eu tava falando, né? Olha, o dia hoje tá maravilhoso. Tá lindo. Olha, acabou pegando ela ali sem querer. Acabou pegando ela ali. Então, pessoal, me siga nas redes sociais. Curta, compartilhe. E assista meus vídeos anteriores. Que vão estar nos cards aí. Até a próxima e falou! So, I'm taking my time on my ride.